é menos tempo mas o que bora colocar nosso outro molequinhos eu tô querendo trocar esses bichinhos aqui aí tu é cinta não tu é traça então eu tirar esse bichinho daqui já tá mais ou menos tocado fica aí mesmo eu não sei o que eu faço com você fica pra lá que depois eu tô te topado daqui é simplesmente um molequinhos tem certeza que não é a promoção ainda tá aqui será que eu perco de ganhar outro molequinhos pra tentar fazer um pantomim e vir de rox eu não sei também esqueci de uma coisa bem importante alimentar esse bicho todo monstro de nível 7 não todo monstro de 4 alunas tem que ficar no nível 7 pelo menos assim tá não vou clicar mais no meu negócio vai ter que ser escritos mesmo não deu muito obrigado gente vou pegar o vincente e aí vou assinar o player aqui porque olha olha esse tanto é 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 Eu não sei de nada O que tem aqui? O que eu vou ganhar nesse dia? Eu não sei que dia é Dia 13? Acho que é dia 13 Não, hoje é dia 12 Dia 12 Veio de minério Que traje bonito, mano Que traje Horrível Mas que traje Eu ia falar horrível de novo Que traje Muito bonito Traje é um dos melhores trajes Possíveis que eu já vi Que bonito Olha isso Cara, olha isso Sem traje é melhor do que Do que Do que esse troço aqui Não Dia 13 Mas esse aqui, mano Muito bom Olha como é que ficou, meu DJ Virou mais reode É uma foto Sim E aí A gente morreia eu estou gravando um vídeo vou colocar um monte no mar TARARARARARA meu sete o set deixa a tocha chuva e eu se necessite Doas de torrado O carinho Adios, o carinho Por um bom motivo Do que uma sinta feia Então eu não sei Do que morrer Do que morrer Do que morrer O carinho Para ficar O bão O bão dos bães Que é você Você Sim, só você Levanta você E cala sua boca Você não é muito um cepo de madeira um cepo de madeira um cepo de madeira um cepo de madeira eu tava com preguiça de colocar para gravar eu contigo o quanto que eu tô conseguindo de dinheiro tá funcionando esse cara aqui só dá isso que tem espaço para outros vamos entrar este molequim vou passar esse por um selo para cá tem um promotion promotion sim é promotion one promotion açúcar banshee sério isto? this is a cereal? açúcar banshee deixa eu ver cor no céu e clambe o tim o tim que eu falo é o rei do veneno não! ah não! gnomo! é posso até colocar aqui um pantapão sarraco só que não eu não quero não vou tentar fazer outro mole quente então aqui por cá e a parte mais legal aqui vocês não viram nada vocês não viram nada vocês não viram que isso o que é isso daqui entendeu entendeu e aí Tchau. E é com esta música maravilhosa que eu termino este vídeo.